Oi moço, tudo bem? Olá, tudo bem. Você tá indo trabalhar? Sim. Ai moço, tá tão difícil as coisas, né? Eu acabei de participar de uma entrevista de emprego e não fui escolhida, você acredita? Poxa, que pena, tá difícil pra todo mundo, né querida? Até as contas tão vencendo, eu sou mãe solteira, infelizmente, né? Não tem mais o que fazer, pensando até em apelar pra rodar bolsinha, você acredita? Você acha que vale a pena? Ah, eles falam que é dinheiro rápido, né? Fácil. Você não quer ser, assim, meu primeiro cliente? Sério? Uhum, pode ser 50 reais pra começar, né? Isso sim. Tá bom. Vamos? Pode ser o quê? 10 minutos? Tá bom? Mas como assim? Essa é a rodar bolsinha que você faz? Ah, eu tô rodando, não tá vendo? Não é um programa que a gente vai fazer? Programa? É, mãe, onde seu executor falou no programa? Eu falei, rodar bolsinha. Peraí, você tá me amizando com cara de trouxa, mãe? Não, era rodar bolsinha. Não, dá meu dinheiro de volta. Não, rodar dinheiro nenhum, você já pagou, você já pagou. Eu te dar dinheiro pra você ficar rodando bolsinha. Nossa moço, não precisa ficar nervoso. Eu sei que era pra fazer um programa com você. Eu falei, rodar bolsinha, tô rodando, não é? Eu, hein? Só tá... Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar aqui no botão abaixo e se divertir.